A companhia aérea Azul Conecta iniciou a operação de uma nova linha no aeroporto Gastão Madeira em Ubatuba. A medida vai possibilitar que a cidade receba voos fretados, tanto de passageiros quanto de carga, de todo o país. De acordo com a prefeitura de Ubatuba, a criação da nova linha foi possível através de uma parceria firmada entre a Azul Conecta e a rede voa concessionária que administra o Gastão Madeira e outros 15 aeroportos paulistas. A companhia aérea será responsável por receber os pedidos de fretamento e providenciar as aeronaves que vão transportar os passageiros ou as cargas até o município. Ao contrário dos voos comerciais, os fretados não seguem uma programação fixa de horário de local de embarque e desembarque. Também suas passagens não são comercializadas diretamente no site ou guichê da companhia aérea. O funcionamento da nova linha vai possibilitar que o aeroporto de Ubatuba passe a receber voos fretados de transporte de cargas de até uma tonelada. A Azul Conecta possui licença junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para carregar em seus aviões produtos controlados como químicos e fármacos.